Se te interessas por campanhas políticas, pelas dinâmicas de opinião pública e grupos de geração, ou sobre como produzir comunicação estratégica ou persuasiva, então, o Masterado em Comunicação Política da UniMindel é para ti. O programa de dois anos oferece conhecimento avançado e ferramentas analíticas da área da crescente fusão entre política e comunicação. É o primeiro Masterado em Comunicação Política no país, numa área científica de importância estratégica. Visa atrair estudantes que se preocupam com a democracia e sociedade, notando o uso de ferramentas e conhecimentos que lhe permitam fazer a diferença em Cabo Verde. Conta com o corpo docente internacional e nacional mais capacitado, complementando com convidados da indústria que desempenham funções na área da comunicação política, com valiosas partilhas de conhecimento e o estabelecimento de redes de contato. Acima de tudo, procuraremos criar uma relação de proximidade com estudantes. Queremos conhecer a identidade própria de cada um deles e potenciá-las ao máximo. O Masterado em Comunicação Política, que a UniMindel oferece, é a oportunidade para se fazer uma formação da qualidade nesta área. O corpo docente e a coordenação do curso são a garantia de uma formação de excelência. Decidi inscrever-me no Mestrado em Comunicação Política na Universidade de Mindeu porque, sendo técnica de comunicação de uma instituição pública, senti essa necessidade de entender qual exatamente a influência que a política tem, tanto dentro da instituição como nas ações do gabinete de comunicação. E, no final, quero dar exatamente essas respostas, tanto para mim quanto para a sociedade civil. Optei por inscrever-me no curso de Mestrado em Comunicação Política na Universidade de Mindeu porque sou um cidadão que se preocupa com o estado da democracia cabo-verdiana. E, portanto, a frequência desse mestrado é a possibilidade de eu adquirir novos conhecimentos que poderei utilizar para fazer a diferença aqui em Cabo Verde. Não há um local melhor para conhecer e compreender o verdadeiro mundo da comunicação política do que a UniMindel. Vem fazer comunicação política na UniMindel. www.an li fazer comunicação política novos